Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fado neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas de ouro ao sol E pra tal luar Misto de ventura Saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um descosto E o pranto no gosto Nos deixa melhor Foi Deus Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento E deu azul As ondas Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas Deus que me pôs no peito E eu me pôs no peito E eu me pôs no peito Tchau Tchau Tchau